Olá caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está vendo mais um vídeo do canal, deixe o seu joinha, seu like, seu gostei e seu comentário para ajudar o canal a crescer. Manchester United tem o elenco mais caro da Europa. Agora vamos ver na matéria do globo.com qual é os 20 clubes com mais investimento, mais caro do planeta. Estudo divulgado pela UEFA mostra que o clube inglês gastou 7,5 bilhões para montar um plantel. Olha como é grana e vamos lá para a matéria. Longe da sua melhora. Fazer o Manchester United, clube que mais gastou para montar o seu elenco na Europa. Em estudo divulgado pela UEFA, o time inglês aparece em primeiro lugar. Com um investimento de 1,4 bilhões de euros, cerca de 7,5 bilhões em transferência. É muita grana. Outros dois clubes inglês completam o pódio do estudo. Manchester City e o Chelsea. Outros seis times da Premier League estão no top 20 da seleção. É muita grana. Confira o top dos elencos mais caros da Europa. Primeiro lugar aparece o Manchester United com 1,422 bilhões de euros. Seguido do Manchester City com 1,286 bilhões de euros. Chelsea completando o pódio com 1,084 bilhões de euros. Seguido do quarto lugar é o Madrid da Espanha com 1,031 bilhões de euros. Quinto lugar é o PSG da França com 938 milhões de euros. No sexto lugar vem o Liverpool com 905 milhões de euros. Seguido do Arsenal com 890 milhões de euros. Juventus da Itália com 769 milhões de euros. O Tottenham em nono lugar com 666 milhões. Do Inter de Milão da Itália com 589 milhões de euros. Barcelona décimo primeiro lugar com 576 milhões de euros também. O Nescatler da Inglaterra décimo segundo lugar com 543 milhões de euros. Seguido do Bayern de Munique décimo terceiro 534 milhões de euros. Décimo quarto é o RB Lezig da Alemanha com 506 milhões de euros. Aston Villa com décimo quinto com 500 milhões de euros. Aston Villa é inglês. Décimo sexto lugar para o Nápoles da Itália com 445 milhões de euros. O West Ham com 443 milhões de euros. Aston Villa é da Inglaterra atlético de Madrid com 18º lugar com 431 milhões de euros. Décimo nono é o Borussia Dortmund com 390 milhões de euros. E vigésimo lugar para o Milan da Itália com 336 milhões de euros. É muita grana investida aí no futebol mundial. São os maiores clubes do planeta. É isso aí, espero que vocês tenham gostado da lista aí do vídeo. Um abraço a todos, deixe seu comentário, seu like para ajudar o canal a crescer.